Oi turma, nós vamos estudar hoje português na página 61 e nós vamos ver vírgula, travessão e parênteses. O que são isso? São sinais de pontuação. Esses sinais de pontuações a gente usa sempre que. Precisa dar uma entonação nas nossas frases, nos nossos textos, para que a pessoa que está lendo, identifique se isso é uma pergunta com ponto de interrogação, se é uma surpresa com ponto de exclamação. A gente vai agora utilizar, aprender a utilizar a vírgula, o parênteses e o travessão. A vírgula a gente sempre usa quando quer dar uma pausa na leitura, quando a gente tem que identificar que quando a gente vai ler aquela frase tem uma leve pausa. Vamos identificar nesse quadro ali algumas regras que a gente segue para utilizar a vírgula. Vamos lá? Prestem atenção nesse quadro. Quando a gente vai dar alguma explicação, por exemplo, fui para a escola, porém não teve prova. Usa antes da letra E quando nas orações os sujeitos são diferentes. Exemplo, a mãe foi viajar, vírgula, e as filhas ficaram. Os sujeitos são mãe e filhas. Elas são dois sujeitos separadamente, são diferentes, então usa-se a vírgula. Quando vamos escrever depois do local, quando vem uma data? Exemplo, São José, vírgula, 13 de julho de 2020. Não se usa vírgula antes e nem depois do verbo. Lembre-se, quem é o verbo é uma ação. Exemplo, correr, pular, saltar, escrever, não se usa antes e nem depois. Ou quando vamos separar coisas em uma frase. Exemplo, eu ganhei uma bolsa, calça, blusa e pulseiras. Essas são algumas regras que sempre tem que usar. Ou como a gente aprendeu vírgula invocativo. Quando a gente vem, vai evocar algo. Por exemplo, Carla, você precisa vir aqui. Carla, vírgula, você precisa vir aqui. Eu evoquei a Carla, eu chamei. Então, após o nome Carla, eu coloco uma vírgula. Vamos para um testando conhecimento. Eu vou colocar ali no quadro para vocês cinco frases e nelas vocês vão olhar, ler comigo e identificar onde é que vão as vírgulas. Depois eu vou colocar as respostas e vocês vão verificar se acertaram ou não, baseado no que a gente acabou de aprender. Letra A. Bom, onde é que vão as vírgulas ali? Cinco segundos para vocês olharem para a tela e descobrir. Tá aí. Eu queria falar, mas não consegui. Vocês poderiam pensar, eu queria falar, vírgula, mas não consegui. Mas lembrem, falar é um verbo. Então, não usa nem antes nem depois. Comprei pirulitos, vírgula, balas e chicletes. Estou separando coisas. Carla, minha amiga. Então, por que a vírgula está entre minha e depois de amiga? Porque eu estou explicando quem é Carla. Carla é minha amiga. Então, lembre que em explicações também entra uma vírgula. Meu pai saiu, vírgula, e minha mãe ficou. Meu pai saiu e minha mãe são dois sujeitos diferentes. Então, vai uma vírgula antes do E. São Paulo, 12 de janeiro de 2020. São Paulo, depois do local, usa-se vírgula. E o travessão? Quem é o travessão? O travessão é aquele tracinho preto que vai entre os textos. Normalmente, quando a gente está lendo textos que têm personagens, livros que têm personagens, a gente identifica eles. Vamos para algumas regras de quando usar o travessão. Olhe nesse quadro. Indicar a fala de um personagem. Por exemplo, você tem quantos anos? E ela respondeu, eu tenho 11. Sempre quando vocês forem escrever uma historinha, escrever um texto e tiveram a fala de um personagem, coloca-se o travessão antes da fala dele. Enfatizar uma palavra, ou seja, dá ênfase, dá destaque para uma frase, palavra ou expressão. O único objetivo dele, travessão para dar destaque, é viajar até o final do ano. Então, estou dando ênfase a viajar até o final do ano. Separar frases ou orações intercaladas. Florianópolis, conhecida como Ilha da Magia, fica em Santa Catarina. Ele está conhecida como Ilha da Magia? Essa é uma oração intercalada, ela está dentro de outra frase. Então, como eu estou também explicando Florianópolis, conhecida como Ilha da Magia. Eu poderia usar vírgula? Poderia usar vírgula ali também, tá? Eu posso usar, tirar os dois travessões e colocar uma vírgula, colocar duas vírgulas, porque eu estou explicando. Mas o uso do travessão também está correto. E os parênteses? Quem são eles? São aqueles dois simbolozinhos assim, ó. Abre um parêntese e fecha um parêntese. A gente usa eles quando? Vamos para as regras. Eles são usados para isolar palavras, frases intercaladas, explicativas, comentários ou reflexões. Também utilizado ali, como a gente viu, que pode ser a travessão ou a vírgula. Às vezes, eles três podem ser utilizados do mesmo modo. Exemplo. Vou sair com a minha família. Júlia, que é minha irmã mais velha, e Rafaela, que é minha prima. Entre parênteses, eu estou explicando quem é Júlia e quem é Rafaela. Eu perdi minha carteira. Tinha dinheiro nela. Minha mãe vai brigar comigo. Estou explicando que a carteira que eu perdi tinha dinheiro dentro dela. Ela pode também ser usada, os parênteses, para identificar autores, obras e capítulos de citações. Exemplo. Uma frase. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Quem escreveu essa frase, eu coloco entre parênteses. Paulo Coelho. Quando eu quero dizer, é o tempo de vida de alguém. A gente vê bastante isso no livro de história. Jean Piaget. Ele nasceu em 1896 e morreu em 1980. Então, o ano de nascimento e de morte dele, eu coloco entre parênteses. Ou em alternativas de leituras, quando eu quero explicar, se pode ser falado também no masculino, no feminino, no plural, como está ali, senhora ou senhoras e senhor ou senhores. Quando eu estou explicando ou usando uma frase interlocutora, eu posso usar os três. Usar o parênteses, usar a vírgula e usar o travessão. Quando eu falo assim... Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, fica no sudeste do país. Esse cidade maravilhosa é uma frase interlocutora. Então, eu posso antes do cidade maravilhosa colocar uma vírgula e depois do cidade maravilhosa colocar uma vírgula, ou colocar o travessão, ou colocar o parênteses, porque eu estou explicando o que é o Rio de Janeiro. Bom, para melhor entendimento, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as atividades agora. Concentração e não esqueçam, qualquer coisa, voltem no vídeo e deem uma olhadinha nas regras do uso desses três pontos, desses três sinais de pontuação. Tá bom, turma? Beijos e até mais!